Simaria se prepara para o feriado levantando-a e mostrando-se os assortes por baixo. Ela não para de ser maravilhosa Simaria, estupla de Simone e influenciadora digital. Voltou a colocar suas belas pernas para jogo na tarde desta quinta-feira, 20. A musa compartilhou um vídeo em que mostra o seu look do dia. Vem o feriado. Divirtam-se Biluz, escreveu na legenda da publicação. No clique. Simaria resolveu colocar um sortes preto, enquanto dá uma leve levantadinha em sua camiseta e simplesmente leva os fãs à loucura. Atualmente, a sertaneja já conta com nada mais, nada menos que 27, 9 milhões de seguidores no Instagram. Agora lembrei que sonhei com essa mulher. Caramba, brincou um fã no campo de comentários. Sério, não tem como não amar essa mulher, coisa mais linda do mundo, afirmou mais um, com emojis de coração ao lado. Durante entrevista cedida à revista Quem, Simone, estupla de Simaria, revelou que estava tudo bem entre elas. Até uma entrevista polêmica surgiria acabar deixando as estruturas mais abaladas. Sempre esteve tudo muito bem, graças a Deus, tranquilo. E após a entrevista? A gente marcou uma reunião com empresários, com a gravadora, e nessa conversa ela decidiu que queria tirar um ano para ela. Para a vida dela, e a gente o respeita, né? Disse Simone. E aí eu acredito que a vida tem ciclos e naquela reunião a gente entendeu que ela precisava viver o momento dela, a felicidade dela, finalizou. Leia mais sobre Simaria.